Presidenta, hoje pela parte da manhã, me permita antes de entrar no assunto do projeto, eu solicitei ao plenário desse congresso uma atenção especial para um caso que está acontecendo em Minas Gerais de reintegração de posse. Imagina, Presidenta, reintegração de posse, onde temos 453 famílias em plena pandemia. Imagine, numa cidade como Campo do Meio, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Por um acaso, o governo pensou onde iria colocar essas famílias e agora à tarde veio o dilema. Se retirarem essas famílias, não tem onde colocar. Falaram em colocar algumas numa creche que está desativada por problema de coronavírus. Falaram num outro local que é ao lado de um centro de saúde neste município. Isso tem deixado a cidade empolvorosa. Este é o primeiro, evidente, efeito de uma medida tão desumana que o governo Zema pensou em fazer. Presidenta, a polícia militar está lá e hoje de manhã com helicópteros, batalhão de choque, policiais com escudo, causando um terror na cidade e na área também desta fazenda de Aradnópolis. É preciso dizer, Presidenta, que esta fazenda de Aradnópolis tem origem numa empresa de uma usina falida de álcool que, na década de 70, foi utilizada para o programa pró-álcool, na época ainda do regime militar. Essa usina simplesmente faliu. E desde a falência dela que aquela terra ficou ociosa. Eu conheço lá há muito tempo, desde que era vereador em Belo Horizonte, depois deputado estadual, e esta fazenda abandonada foi sendo assumida por pessoas que não tinham terra e que passaram ali a trabalhar. É impressionante se V. Exª for lá e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal já foi lá em outra época por causa deste conflito. Vários deputados federais estiveram lá. Eu era, na época, deputado estadual, tinha sido eleito deputado federal. Foi no mês de dezembro da eleição. E eles puderam ver o que é a produção dessas famílias. Lá, deputada Soraya, eles produzem muito café, café de boa qualidade e orgânico. Um café elogiado em Minas Gerais, a senhora sabe, é a terra do café. Além disso, hortifruti grangeiros, que são produzidos também por essas famílias, que revendem isso a escolas, fazem a alegria da feira na cidade, produzem muito mel. São famílias dignas. Os filhos estudam. Tem uma escola que hoje foi invadida pela polícia militar. E, até agora, o governador Zema mantém a polícia lá, deputada Soraya. A polícia está lá para fazer o quê agora à noite com essas famílias? Nós já solicitamos, através da Comissão de Direitos Humanos, deputado Hélder Salomão, e mais de 70 parlamentares assinados, um pedido para fazer uma reunião com o governador do Estado. Eu solicito aos deputados do Partido Novo que possam, por favor, fazer uma intermediação com este governador insensível. Porque não é plausível que, num momento desse, de pandemia, em Minas Gerais, está num estágio avançado deste coronavírus. Está em ascensão. Todo dia, vocês podem ver no mapa que é colocado, que Minas Gerais é dos estados com mais ascensão do coronavírus. E, mesmo assim, o governador manteve esse desalojamento das pessoas. E, pior, o desembargador que deu a sentença disse que era para uma área determinada onde havia, no máximo, três famílias. Mas eles estão ameaçando tirar dezenas de famílias, quem sabe centenas, com o aparato policial que irá colocar. Eu tive que fazer essa intervenção aqui porque não consigo diálogo com o governador Zema. Já solicitei a bancada de Minas para fazer essa intermediação e nada. O que tem lá é apenas a polícia militar. Ou seja, ele substitui a negociação pelo uso da força, repito, em época de pandemia. O STF já tem jurisprudência solicitando que não se faça esse tipo de desalojamento em época de pandemia. E nós já discutimos com o presidente Rodrigo Maia, e aqui eu termino, Soraya. Discutimos com o presidente Rodrigo Maia, inclusive a aprovação de um projeto de lei que impeça retirar pessoas em época de pandemia. Fica aqui, de novo, um apelo ao governador Zema, para que ele não tenha essa insensibilidade. Ou melhor, que não tenha covardia de agir retirando pessoas em época de pandemia. Obrigada, deputado.